Oi gente, tudo bom com vocês? Então gente, no vídeo de hoje vocês vão aprender a fazer aqueles top cropped ciganinha mas com ele bem franzidinho, sabe aqueles que fica bem fofinho aqui na parte do seio e na parte do braço? Então, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer essa técnica pra ela ficar franzidinha mesmo pra quem não tem máquina, certo? Porque eu não usei aquele método que você passa o elástico, vai costurando e esticando eu usei um outro método Então, vai aparecer aí na tela pra vocês o que eu vou usar O tecido que eu usei foi uma malha de algodão Então, eu usei 3 quadrados Esse maior é na medida de 30 por 60, certo? Ele tem 60 com ele dobrado, ou seja, ele inteiro tem 1,20m Daí os outros dois pedaços pequenos, que é o das duas manguinhas Ele tem 12 de altura por 60cm Só que essa largura vai variar Quanto maior essa largura, mais franzido E quanto mais franzido, nessa parte aqui vai ficar mais fofo Daí você dobra ele de uma forma que fique ao avesso Pra você costurar nessa lateral aí Aí você costura, né? Vira o avesso, costura aí Pra quando você desvirar, a costura ficar pro lado de dentro Pronto, nessa parte aí você vai dobrar Essa barrinha de cima e a de baixo Você vai dobrar na média de uns 4 dedos, 3 dedos, certo? Daí vocês vão fazer duas costuras Aí onde eu tô mostrando, ó Essas são as duas costuras Vocês vão já entender o porquê Daí novamente, vocês vão costurar ou à mão Ou na máquina de costura Pronto, tá vendo que ficou a parte de cima fechada Essa parte aí E essa parte de baixo Você vai ter que deixar esse espacinho Porque o elástico vai passar aí Nesse meio termo, certo? A parte de cima vai ser aonde vai ficar franzidinho, babado E essa parte de baixo Da costura de baixo Onde eu deixei esse pequeno espaço pra passar o elástico É aonde você vai passar o elástico Daí você vai fazer isso nas duas bordas, né? Do top Tanto aqui na parte de cima Como na parte de baixo Daí agora você vai passar o elástico Você vai pegar o elástico com um grampo Uma joaninha É, e vai começar a passar aí Por esse espaço que eu deixei E aí você pode ir medindo no seu corpo Se fica bom Eu fui mais no olhômetro mesmo Mas você pode pegar o elástico Medir aqui E deixar ele de uma maneira que fique confortável pra você Certo? E ele vai ficar franzidinho Pra dar esse efeito Assim Pronto Agora que a parte do top já ficou pronto A gente vai pra parte das duas manguinhas Certo? Daí você vai pegar o tecido Vai virar ele pra costurar Como você fez na parte do top, né? Pra que a costura fique pra dentro Aí, novamente Ou na máquina Ou costura a mão Certo? Depois que você franziu Tanto a parte das manguinhas Como a parte do top Agora você vai só juntar as três peças Que é as duas mangas E a parte do top E dar uma costurinha aí Nas duas laterais Que é onde vai ficar o braço E depois disso Tá pronto Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo E aí E aí E aí